Olá turma, tudo bem? Aqui é o professor Maneco Araújo. Vocês estão aí observando esta paisagem, né? É uma paisagem com montanhas de gelo. É um tema maravilhoso, né? Eu gosto muito desse tipo de tema e acho enigmático. Nós não temos isso no Brasil, né? Uma paisagem desse tipo. Então, eu vou mostrar um pouco aí deste trabalho. Aproveitando para falar para você aí que esta aula, acho que é mais ou menos umas 3 a 4 horas de aulas, está disponível aí, neste momento, gratuitamente. Aproveite, clique no link aí. Nós estamos aí com duas aulas, né? Que é montanhas de gelo e floresta misteriosa. São duas técnicas totalmente diferenciadas. E eu tenho certeza que isso vai acrescentar muito nas suas obras. Então, eu quero mostrar um pouco aqui do trabalho, tá? Vamos aqui mostrar alguns detalhes. Eu ensino a fazer esse tipo de montanha aí, ó. Perceba que interessante. Trabalhando somente com acrílica, hein? Olha que interessante. Acrílica. Então, eu venho aqui mostrar para vocês que eu trabalhei com pouquíssimas cores nesse quadro, tá? Por isso que criou uma harmonia de tom. Perceba aí, ó. Trabalhamos neve na sombra, neve na luz, brilhos da neve. Quando a gente vê os pontos mais claros, né? Isso dá uma sensação de brilhos. Trabalhamos sombras, as tonalidades de sombras, né? Os tons de neve na sombra também. Trabalhamos aí a perspectiva, né? Das montanhas. Perceba que essas linhas que divide, né? A montanha e cria perspectiva, olha. Olha essa aqui pra cá. Tá vendo? É muito importante essa forma de perspectiva em montanhas. Tem muita gente que faz as montanhas tudo paralelas. Todas paralelas e muito parecidas, olha. Aqui, ó. Então, cada montanha aqui tem sua forma, né? O seu jogo de luz e sombra. Perceba bem. Olha aqui, ó. Aplicamos sombra desse lado e luminosidade desse lado aqui. Então, a gente tem que preocupar muito com isso, né? Olha. Isso aqui chama-se perspectiva. Perspectiva da montanha, ó. Eu vejo muita gente fazendo montanhas e, às vezes, não fica tão natural. Olha a tonalidade que nós jogamos aqui. Eu não vou falar as cores agora porque eu quero que você assista essas aulas que estão aí disponíveis gratuitamente, gente. Até dia 19 do 4. Além dessa aula montanhas de gelo, nós temos também a outra aula que é uma das melhores aulas que eu já fiz, né? Tirando essa aí que é a Floresta Misteriosa. Então, se você gosta de pintura e conheça alguém que ama pintar, indica aí, ó. Esse prazo é até dia 19 agora do 4. Tá? De 2020. Então, eu estou criando aqui com essas linhas vermelhas as linhas, os cortes, tá? Isso chama-se corte. Muitas vezes tem algumas coisas aqui que é o corte que cria a perspectiva do quadro. O que eu estou passando pra você nesse momento é essa forma aqui da perspectiva do desenho que é muito interessante. É claro, nós temos também, né? Vou colocar de amarelo aqui. Nós temos também a perspectiva aqui, ó. Né? A perspectiva do nosso rio, ó. Ó, perspectiva do rio. Tá? Isso também é importante. Né? E abaixo, um terço da tela, o final, né? O ponto de fuga que seria aqui. Tá? Então, isso é muito importante na pintura. Ponto de fuga. Tá? Então, nós vamos aprender sem corte algum todos os detalhes dessa paisagem. E eu tenho certeza que se você assistir às aulas, isso vai te dar uma abertura muito grande em técnicas. porque todos os detalhes de pedras, né? Todos os detalhes possíveis são passados para vocês. Percebam as pedras, os formatos das pedras. Isto é muito importante para que as pedras não fiquem todas iguais, fiquem repetitivas. Uma das coisas também que eu sempre falo para os alunos é tomar muito cuidado com repetição em quadro. Entendeu? Cada pedra tem sua individualidade. Cada pedra tem a sua forma. Então, a gente tem que preocupar muito com isso, gente. Muito. Tá? Então, é isso aí. Tá? A dica aí. Não perca a aula que a aula é gratuita. E aguardo vocês aí, né? Nos próximos aulas online que serão lançadas. Obrigado! E não perquem, porque é oportunidade única.